A resposta simpática vai evidenciar movimentos de empurrar e puxar, beleza? Então vem comigo, eu vou arrancar, beleza? Isso aqui é empurrar ou puxar? Puxei, hein? Puxou, empurrou. Vou tirar o meu carregador, é empurrar ou puxar? Puxar. Puxar. E agora é empurrar ou puxar? Puxar, empurrar. Beleza. E na hora que eu bato o ferrolho, é empurrar ou puxar? Puxar. Sabe o que acontece com essa técnica aqui? Ela vai sumir. Ah, mas o melhor cara do mundo, não importa, eles fazem isso em uma pista de PSC. No mundo real, a resposta simpática é igual para todo mundo. Ah, mas eu treino a nível de alta performance. Cara, isso não existe num combate, num confronto armado. Na alta performance, tem que dar 10 mil disparos por mês. É muito difícil encontrar um grupo de operações e um operador que faça isso. Eu não vou mais discutir o óbvio, porque isso aqui vai te matar. O que resolve é o quê? Sabe o que não falha nunca na minha linha? É isso. Eu não estou copiando doutrina. Eu estou criando doutrina. É diferente. Então não interessa o que o Zezinho faz. Não interessa o que funciona para todos os meus alunos. Se eu botar você para botar uma tecla, apertar uma tecla, eu estou gerando um estelionato, porque isso não vai funcionar. Quando eu mando, acontecer. Ela é dura, cara. Ela é dura. Ah, esperando, mas você consegue acessar o botão do retenho? Eu sei. Aqui eu estou usando esse músculo, é o flexor curto do meu polegar. Ele tem pouca força. Agora aqui eu estou usando flexor adutor e o movimento de toque da pinça. Sem falar que isso aqui é muito mais intuitivo, porque o movimento de pinça é o movimento que você faz dentro da contração simpática. Então não adianta dizer para mim que você não acha aqui e também não acha aqui. Você está sendo bom o suficiente para ignorar o óbvio. E eu não discuto o óbvio. Porque dentro da nossa evolução, o movimento de pinça foi o que destacou nós e os demais primatas. A gente tem que ser um pala. Deu para entender? Isso é muito intuitivo. Isso aqui não. O acionamento muscular daqui é diferente disso aqui. A resposta simpática é diferente. Por isso que você consegue encontrar o retenho do carregador. É por isso que você vê colega atirando com uma mão só, liberando o carregador. Porque o polegar dele não está o quê? Levantado. E se não está levantado, a contração simpática vai fazer ele buscar o quê? É por isso que um piloto de caça opera pequenos botões, mas na hora de ajetar, de ver o que ele busca, grande. E sabe qual é o meu maior feedback? Nossa, vocês. Porque o mesmo cara que chegou agora com uma semana de arma vai ter o mesmo grau de performance com o cara que tem 10 anos de operações. A minha ideia é levar todo mundo junto. É óbvio que o refinamento é diferente. Mas esquece a alta performance. Nós somos alta performance voltada para eficácia. E não para eficiência. Eficiência são os melhores processos, mas nem sempre você alcança. Eficácia é, use o processo que te dê o resultado. Num combate, num confronto real, você quer resultado. Eu estou te entregando o resultado. Entendeu, pessoal? Então vamos continuar. A gente vai arrancar a carregadora. Você passa uma linha para livre a gravidade. Quando você entra nessa posição aqui, eu desligo ela. Sabe por quê? Porque você não tem ângulo e o que você precisa para fazer tem que ser feito. Então, vai funcionar sempre. Vai funcionar sempre. E é isso que eu quero. Tudo bem? E a tecla? Esquece a tecla. Trabalhe com o que é evidenciado. O movimento de empurrar e puxar. Com a dança motora grossa. Fechou? Saca a arma de vocês. Insere o carregador.